Oi! Eu queria desabafar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre um assunto. Então, eu tô fazendo teatro musical, né, esse ano, vai acabar agora no fim de junho. Vai ser uma apresentação, vai ter dança, vai ter canto, cada um vai ter um solo. O meu solo, eu fiz questão de escolher uma personagem trans, porque eu sou trans, sou gênero fluido, né? Então, eu precisava de uma coisa que eu me identificasse. Eu não queria ser simplesmente uma mulher, eu não queria ser simplesmente um homem, eu queria ser um personagem trans. E esse negócio, né, na arte que a gente tá acostumado, né, blockbuster, enfim, filmes e séries, a gente não tá acostumado com personagens trans. E quando eles aparecem, elas, elas, todo mundo é nesse lugar de sexualidade, né? Principalmente nesse objeto sexual dos homens cis, principalmente. Tem muito isso. Tipo, eu não consigo imaginar um personagem homem trans em musical até agora, sabe? Por mais que eu pesquise e tal, não é uma coisa conhecida e vista. E não é o meu caso de ser homem trans, mas é um exemplo. E tem muito mais mulheres trans e travestis e drag queens. Mas, enfim, o que eu tô querendo dizer é, tipo, esse espaço de, ao mesmo tempo, o sexo poder ser empoderador, mas também poder ser algo meio que de escravidão, né, de subordinação. Então, eu tenho muitas dessas questões. Eu queria até falar com a galera do teatro, só que não deu tempo. E é um negócio que, tipo, ah, eu sou uma pessoa muito sozinha. E eu acabo sempre meio que resolvendo as minhas coisas sozinha, mas é um negócio que eu quero colocar pra fora, eu quero colocar pro mundo e quero trazer isso pra gente meio que ver a arte desse jeito e querer ter mais personagens além da cisnormatividade, além da binaridade, sabe? Sei lá, eu quero até criar produções que tenham personagens trans e que não tenham sexo, sabe? E pode ter sexo também, o sexo não é um problema, é um prazer enorme, mas, sabe? Eu não quero ficar só nesse espaço. Cada um tem as suas próprias questões com o sexo, né? Eu tenho as minhas próprias questões, várias questões. Mas era uma coisa que eu tava pensando, eu queria colocar aí, é... Sabe, por que que trans sempre tem que ser relacionado a sexo? Por que que não pode ser simplesmente uma pessoa comum, né?